Música Vamos conversar com a doutora Mônica Diniz, diretora médica da Clínica da Continência, professora da UNI Nassau, médica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, mestre graduada pela UNIFESP, especialista em ginecologia pela FEBRASGO, também faz parte da Comissão Nacional de Uroginecologia da FEBRASGO, membro da Sociedade Brasileira de Uroginecologia e membro da Associação Internacional de Uroginecologia. Doutora Mônica, quero agradecer a senhora que está recebendo a GUT por Nambuco em seu consultório. Eu também agradeço vocês estarem aqui e gostaria de que nós pudéssemos conversar a partir de agora sobre esta parte da ginecologia, que é a uroginecologia. Então vamos começar. O que é a uroginecologia? A uroginecologia é uma interface, quer dizer, uma parte da ginecologia e da urologia que compõe as doenças do assoalho pélvico, as doenças das disfunções urinárias, as doenças da vagina, os prolapsos e as doenças anorretais, bem como as doenças relacionadas à dor pélvica crônica, a dor do trato urinário, as infecções urinárias e também está relacionado às disfunções neurológicas da pélvica. Então é bem amplo, toda a nossa atuação vai desde as disfunções urinárias, vaginais, associadas às disfunções sexuais que também estão ligadas a todo esse panorama pélvico. O que vem a ser incontinência urinária? Incontinência urinária é a perda de urina sem que a paciente queira. Então a perda involuntária de urina, que pode ser uma perda ocasionada por esforço, e aí nós teríamos a parte da incontinência que é mais frequente entre as mulheres, que é a perda urinária aos esforços, quando a paciente ri, tosse, pula, faz exercícios físicos, ou mesmo esforços mínimos para algumas pacientes que têm a forma mais grave, como levantar da cadeira, levantar da cama. Então relacionada ao esforço, nós temos também a perda que é associada à urgência. São pacientes que ao sentir vontade de fazer xixi, de urinar, no caminho para o banheiro elas não conseguem ter controle sobre o xixi, sobre a urina, e têm perda urinária, bem como as perdas noturnas e outros tipos, mas menos frequentes, de perdas urinárias involuntárias. Existem as perdas urinárias associadas às doenças neurológicas, que são as formas mais graves e que necessitam de diagnóstico e tratamento mais precoce, porque têm uma repercussão certa sobre o trato urinário alto, então sobre a função renal. Essas ligadas à parte neurológica, é importante que seja tratada bem precocemente e diagnosticada. E quais são as formas de tratamento? A incontinência urinária, existem inúmeras possibilidades de tratamento, de acordo com o tipo que essa paciente tem. Existem, especificamente, a paciente que só tem incontinência de esforço, a gente pode oferecer a ela exercícios, como a fisioterapia. A fisioterapia, hoje a gente tem o nível 1 de evidência, um grau de recomendação A para mulheres com incontinência urinária de esforço, tanto incontinência de esforço como incontinência de urgência, como as formas mistas de incontinência. Tem uma resposta muito boa. Existe o tratamento cirúrgico, que este é o tratamento que também tem uma classificação, um grau de recomendação A para as pacientes, que tem, para as incontinências de esforço. Para as incontinências de urgência, nós temos as medicações. Hoje nós temos um portfólio grande em relação às possibilidades de tratamento medicamentoso para as incontinências de urgência. Nós temos o laser, que é uma outra forma de tratamento para incontinência urinária, que ainda não existe uma recomendação formal, uma recomendação com grau de recomendação A e B. Então, nós temos um grau de recomendação menor, porque tem um pequeno follow-up, quer dizer, tem pouco tempo de estudo laser para incontinência urinária. Hoje, o carro-chefe das incontinências urinárias, de esforço, a cirurgia, principalmente as cirurgias de sling, e para as incontinências de urgência, as medicações. A fisioterapia, vindo como adjuvante, a maioria dessas incontinências deve ser indicada também. Os slings são acessíveis a todos os pacientes que sofrem desta patologia e necessitam dessa tecnologia? Inclusive, os pacientes do SUS também? Não. Infelizmente, os slings ainda não estão acessíveis ao SUS. Existem alguns, vamos dizer assim, alguns locais onde os slings estão padronizados, entre eles o Hospital das Clínicas de Pernambuco. Nós temos padronização para slings, e lá fazemos cirurgias de slings, tanto no meu departamento, que é no departamento de ginecologia, ligados à gineco, como no departamento da urologia, nós temos slings disponíveis. Na grande maioria, slings validados, slings corretamente validados e indicados. Em outros serviços do SUS, isto não se procede. A gente não consegue que o SUS tenha esses slings disponíveis para a grande maioria da população. Nesses tratamentos, qual o período de recuperação das pacientes? O tratamento cirúrgico? Sim. O tratamento cirúrgico com slings, se a paciente tiver apenas a incontinência de esforço, fizeram uma cirurgia de slings, que é uma cirurgia minimamente invasiva. Os slings, eles existem vários tipos de slings. Existem os slings que são transversos, os longitudinais, e uma série de técnicas, mas todas as técnicas são minimamente invasivas para os slings. São cirurgias que demoram, no máximo, 40 minutos. Os slings transobturadores, um médico bem treinado, faz rapidamente, em 20, 30 minutos. A recuperação, geralmente, fica de sonda durante 12 horas, 8 horas, e aí, tira a sonda e vai para a sua casa. Na realidade, nós solicitamos um dia de internamento, mas esses pacientes, elas, no dia seguinte, já estão aptas para retornar às suas casas e iniciar as atividades de vida diária, exceto tomar banho de maipicina e manter relações sexuais vaginais, por conta do atrito com as cicatrizes cirúrgicas, que são, fora isso, a gente pede um repouso relativo. Mas, dependendo da sua atividade, você pode retornar à atividade de vida diária muito rapidamente, na primeira semana, sem nenhum problema, nem nenhum transtorno. Mas, em relação às relações sexuais, pode voltar depois de quanto tempo? Normalmente, depende do tipo de cicatrização. A maioria das mulheres, em 20 dias, 15 dias, estará com a vagina cicatrizada e poderá iniciar atividade sexual. O que vem a ser prolapso? Prolapso é a descida da vagina em relação à pelve. Então, o útero, que se apresenta para fora da vagina, ou a bexiga, quer dizer, a parede vaginal, onde a bexiga está adaptada, se prolaba para fora da vagina. As mulheres sentem o prolapso como a sensação de bola na vagina. É como se fosse uma bola saindo pela vagina. Algumas sentem como um peso, mas a grande maioria, o sintoma principal, é a sensação da bola na vagina, que tem alguma coisa saindo pela sua vagina, se exteriorizando. Isso pode ser tanto o útero, como a vagina sem o útero, as pacientes que já são esterectomizadas, quer dizer, que já fizeram a retirada do útero. Também pode acontecer que o fundo da vagina desça. Pode ser a parede anterior, aquela em que a bexiga está associada, ou pode ser a parede posterior, aquela em que o reto está associado. Então, essas paredes, elas podem se prolabarem, se exteriorizarem para fora da vagina, formando uma bola, como elas referem, mas que contém ou a bexiga, ou o útero, ou o reto, ou tudo isso junto. Ela pode ter uma eversão total da vagina, e está o útero e a vagina completamente para fora. E o prolapso ocorre de forma inesperada no paciente, ou pode dar sinais? O prolapso é uma doença que é mais prevalente nas mulheres mais velhas. A senilidade tem realmente, o envelhecimento tem um papel importante na presença do prolapso. Mas existem a parte genética. Eu tenho pacientes, a gente sabe que geneticamente eu tenho famílias de mulheres com prolapso. A avó tinha, a tia avó tinha, a mãe tinha e alguma das filhas vai ter. Claro que o prolapso está associado ao principal fator de risco, que é o parto. O parto, qualquer que seja o parto, isso não quer dizer que se deva fazer apologia ao parto cesariano, porque ter parto cesariano não protege do prolapso. Se você geneticamente tiver a possibilidade de desenvolver o prolapso, mesmo tendo todos os partos cesarianos, você pode, com o envelhecimento, fazer o prolapso. Os sinais iniciais, eles geralmente são muito discretos. E as mulheres, elas não valorizam isso, até porque acham que é normal. Minha avó tinha, a bichega baixa, minha amantinha, minha irmã, minha vizinha. Então, elas normalmente só começam a valorizar o prolapso a partir do momento que ele se exterioriza. Ele aparece e aí ela começa. Vários fatores envolvidos. Ela começa, primeiro, a ter o desconforto. À medida que a bichiga enche, que o reto enche, essa bola cresce, aumenta e começa a incomodar. Outra coisa é que começa a ter disfunção sexual. Então, ela fica inibida perante o parceiro, fica com medo de ter alguma relação sexual e aquela bola estourar. O que não é possível. O prolapso não impede a relação sexual, nem ele vai romper, nem se transformar em câncer, como algumas pessoas pensam. O prolapso é uma doença benigna. É uma doença que incomoda muito a mulher, deve ser oferecido um tratamento, promovem uma qualidade de vida não muito boa pelas limitações. Alguns grandes prolapses, aquelas bolas muito grandes, os pacientes começam a ter dificuldade para urinar, ter dificuldade para evacuar, começam a ter necessidade de botar a bola para dentro para poder a urina sair. E isso, à medida que a paciente envelhece e com as dificuldades de mobilidade natural da senilidade do idoso, isso começa a ter uma repercussão muito importante para a vida dessas mulheres. Mas é uma doença benigna. E, portanto, os tratamentos devem ser oferecidos para tratar uma doença que compromete a qualidade de vida, mas que é uma doença benigna. Vamos dar uma paradinha agora para os nossos comerciais e voltamos daqui a pouco com a entrevista com a doutora Mônica Diniz. Alarme Center, a sua distribuidora. Trabalhamos com CFTV. Alarme, incêndio, provedor de internet. Automação, concertina, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia e redes. E trazendo agora para Pernambuco o painel solar. Alarme Center, a marca da segurança. Avenida Norte, 3652 Tamarineira. Telefone 4062-9205. Essa cidade vai tremer e a galera vai zoar. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá e IPVC, encadenações, capadura para TCC. E também, brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas e squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na multi-office escritório virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-office escritório virtual, tornando viável seu negócio.